Ana Paula Minerato cancelada do carnaval após falas racistas contra a cantora Ananda do Melanina Carioca. Pois é, não se fala em outra coisa na rede social. Ana Paula Minerato participou da Fazenda em 2015 e fez um grande sucesso. Destilou por muitos anos na escola de samba Gaviões Afiel de São Paulo e em várias outras agremiações. Sempre foi considerada uma mulher muito bonita. O que muita gente não esperava é que ela não gostasse de pessoas negras e proferisse palavras tão difíceis pra alguém. Nesse último fim de semana, em uma conversa supostamente vazada por um rapper RT com quem Ana Paula tinha um relacionamento, ela disse as seguintes palavras. Olha só, escuta isso. Obrigada a do cabelo duro. Você gosta de cabelo duro, KT? Eu não sabia que você gostava de mina do cabelo duro. Você gosta de mina do cabelo duro? Cabelo duro, você gosta? Você gosta de mina do cabelo duro, de neguinha? Você gosta de neguinha? Não, não é assim. Porque isso aí é neguinha, né? Alguém ali, ou o pai ou a mãe, veio da África. Pois é, se você ouviu bem, a Ana Paula Minerato se referiu a Ananda, que é cantora carioca da banda Melanina Carioca, super famosa pelo Brasil. Ela disse o seguinte, questionou ao rapper se ele gostava de empregadinha, mocinha de cabelo duro. É cabelo duro mesmo que você gosta? Bom, ela deve ter vindo da África. Se não veio, o pai ou a mãe vieram de lá. Pois é, nas redes sociais não se fala em outra coisa e muita gente começou a cobrar a Gabiões Afiel. Será que iria ter alguma repercussão dentro da escola? E teve sim, foi imediata. A escola, que é ligada ao Corinthians, desligou, expulsou, disse que a Ana Paula Minerato não faz parte do seu grupo de musas e que não quer pessoas como ela, que não sabem respeitar e que dizem palavras que já não se cabem mais em 2024, nem para o Carnaval de 2025 e nunca mais. Que a escola não quer mais a Ana Paula Minerato por lá. Em suas redes sociais, muita gente talvez esperasse uma fala, uma voz, alguma coisa da Ana Paula Minerato, mas isso não aconteceu. Ela simplesmente preferiu fechar todos os comentários no seu perfil no Instagram e deixar os fãs voando. Porém, uma collab entre ela e uma participação em um programa da Record do Tom Cavalcante, os fãs conseguiram ir lá e detonar a dançarina e ex-musa, pelo menos para mim, musa do Carnaval. Mas eu quero saber a sua opinião. Em 2024, 2024, 2025, ainda cabem pessoas que não suportam as outras por sua cor de pele, pelo tom do seu cabelo, pelo seu cabelo crespo? Bom, eu acho que a escola acertou e muita gente também. Você convidaria a Ana Paula Minerato para o seu Carnaval? Sim ou não? Me conta e me segue que eu quero saber.